E na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Pará. Em Marabá, entregou mais de 50 mil títulos de propriedade de terra a pequenos produtores rurais. Em novo repartimento, inaugurou um trecho pavimentado da BR-230, a chamada Rodovia Transamazônica. As obras de pavimentação deste trecho da BR-230, a Rodovia Transamazônica, estavam paradas desde 2013 e foram retomadas em 2019 pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. São 102 quilômetros entre os municípios de Itupiranga e novo repartimento no Pará. O investimento foi de mais de 227 milhões de reais na recuperação da via, o que deve beneficiar cerca de 500 mil pessoas no interior do estado. Por aqui vai passar a produção, por aqui vão passar as pessoas, por aqui vai passar a prosperidade. Inaugurada na década de 70, a Transamazônica tem cerca de 4 mil quilômetros de extensão e chegará a mais de 5.600 quilômetros com os trechos que ainda vão ser pavimentados. O agronegócio não parou. Os homens e mulheres que trabalhavam no DENIT também não pararam. Assim como nossos caminhoneiros e tantos outros profissionais. Na cerimônia, em novo repartimento, também foi assinada a ordem de serviço para início das obras da ponte sobre o rio Xingu. A ponte é uma demanda antiga da comunidade. Serão investidos cerca de 200 milhões de reais na obra, que devem beneficiar cerca de 300 mil pessoas, que dependem de balsas para a travessia, trazendo mais economia, rapidez e segurança no percurso.